Bom, a gente já tem agora então o sistema atualizado, a resolução está um pouquinho maior, eu resolvi aumentar para os próximos vídeos, assim vocês não vão ter problemas para enxergar em telas menores, assim eu espero, mas não é relacionado ao update, é só mesmo uma opção minha. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer agora depois de ter atualizado o nosso sistema é instalar o nosso Package Manager, que eu falei que é o mesmo que o apt-get no Linux ou que o Homebrew no Mac, só tem um pequeno detalhe que causa muita confusão e a gente é melhor já resolver essa confusão agora. O Chocolatey, ele não serve para a gente instalar coisas, por exemplo, de desenvolvimento, então ele não é para a gente instalar o Node ou para a gente instalar o Ruby, etc. Ele serve para a gente instalar os programas, por exemplo, o VS Code, o Spotify, o Stream, o Steam, enfim, ele serve para a gente instalar programas que a gente queira no nosso computador, sem ter que ficar indo site a site, baixando todos os programas e depois deletando a instaladora, enfim, que é uma coisa bem chata. Então o Chocolatey vai servir para isso, para que a gente consiga simplesmente digitar no nosso terminal Choco, instalar o programa e pronto, ele está instalado. Então eu já estou aqui no site, é o chocolatey.org, eu sempre vou deixar os links nas descrições, então não precisa se preocupar. E aí dentro do site eu tenho essa parte aqui do Get Started, onde ele explica passo a passo o que a gente tem que fazer e como vocês podem ver são só 5 passos, na realidade eu diria que é até menos para instalar, ok? Então a primeira coisa é ter certeza que a gente tem como rodar ele como modo administrador, tem como rodar como modo não administrador, mas eu acho melhor como administrador mesmo, assim como a gente usa o sudo para o apt-get, aqui a gente também usaria como modo administrador, então está ok. A outra coisa é instalar ele como PowerShell, que é o terminal padrão que a gente tem no Windows, então também já temos aqui instalado, está tranquilo. E aí o resto são as etapas aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o nosso PowerShell. Para isso o jeito mais fácil é clicando com o botão direito aqui no Start e a gente tem a opção Windows PowerShell. Tem a opção PowerShell e a opção PowerShell Admin. Como eu falei tem que ser no modo administrador, então a gente vai escolher essa segunda opção. Ele pode aparecer essa tela aqui ou não, se aparecer você diga aqui sim. E a gente tem aqui o nosso terminal, aqui o nosso PowerShell. Dentro do PowerShell existem duas etapas então que ele pede para que a gente faça. Uma, a gente tem que verificar se o nosso Execution Policy, que é para poder rodar scripts ou não, está como restrito. Se estiver como restrito a gente pode fazer um bypass disso, para que a gente consiga instalar via terminal. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rodar esse GetExecutionPolicy aqui. Então eu vou copiar. E vou colar no meu PowerShell e rodar Enter. Ele já está aqui AllSigned, significa que no meu caso ele está permitido, então não tem nenhuma restrição. Mas se ele tivesse retornado como Restricted, basta você rodar ou esse comando aqui. O SetExecutionPolicyAllSigned, que é exatamente como está no meu. Ou você pode rodar esse aqui, onde você faz o bypass do processo. Ou um ou outro, os dois vão funcionar. Feito isso, já não estando mais como restrito, basta copiar essa linha. Então eu vou clicar para copiar. Copiei a linha. Vim aqui, colei. Mandei rodar um Enter. Ele vai pegar a última versão do Chocolatey e vai instalar para a gente. Então, ele já pegou, já instalou e aparentemente ele já está funcionando, já está pronto para rodar. Então, basta que a gente rode choco ou choco traço interrogação para ver se ele já está funcionando. Então eu vou limpar aqui o terminal, Ctrl L. E vou rodar aqui, choco traço interrogação. E prontinho, ele mostrou as coisas e isso significa que ele está funcionando. Então, para a gente ter certeza que está tudo certo, eu vou instalar o VS Code aqui. Então, choco install VS Code. Digitei isso, ele vai perguntar se aceita as licenças, ele já encontrou o pacote para a gente. Já fez o progresso aqui de download, baixou as coisas que foram necessárias. Ele pergunta se eu desejo rodar o script ou não, eu digo que sim. Então, Y, clico com Enter e aí ele vai perguntar também do outro pacote do VS Code. Todas as coisas que tiverem dependência ou não. E aí ele começou aqui o nosso download do programa. Ele vai baixar e vai fazer a instalação. Eu vou cortar esse pedaço para não gastar o tempo desnecessário. Então, aqui ele já mostrou, ele já fez a instalação toda. Já disse que o pacote já está instalado, está tudo certinho. Então, o que eu posso ver se realmente está funcionando, eu vou vir aqui nos meus programas. E se vocês reparem no recentemente adicionado, a gente tem o VS Code. Basta eu clicar nele, ele vai abrir. E olha só, temos o programa instalado sem problema nenhum. Então, para os próximos vídeos a gente vai dar continuidade aí com todo o nosso cronograma para instalar o WSL, etc. Mas como vocês podem ver, eu chocolatei ele é muito prático. E vai servir muito para vocês instalarem todos aqueles programas que eu sei que vocês gostam de instalar.